ok pessoal então agora vocês irão aprender a criar a fazer consultas aqui simples dentro do interface então vamos aqui é com o nosso só que aberto vamos aqui no sql para fazer pesquisa simples usamos o select né selecione todos todos os campos da tabela bbl cidade que é o que a gente criou antes então olha só eu tinha gravado mais algumas cidades aqui tem mais como exemplo né então dessa forma eu listei todos estou voltar aqui nesse botão aqui ele volta o comando eu poderia usar uma condição por exemplo mostrar todas cidades desde que o campo da cidade se de aliás campo do estado se de uf fosse igual por exemplo a a rs né vamos executar agora e a ele trouxe somente os que pertencem ao rs vamos voltar aqui vamos pegar somente os que pertencem a tocantins a musica apareceu somente essa de tocantins ok eu poderia usar um outro tipo de condição por exemplo deixa voltar aqui tudo tudo apagar aqui voltou tudo eu poderia fazer o seguinte também está todos os campos da tabela cidade desde que é o assinado que a cidade se de nome começasse com alguma letra por exemplo ou tivesse as iniciais tais para isso uso o like desde que ele comece por exemplo com o g só que a continuação de gente coloca a porcentagem que daí indica qualquer continuação como se fosse um asterisco mas só para ver que ele começou então tudo começa com a letra g e assim por diante tá ok poderia colocar desde que o código fosse maior que 4 por exemplo vamos fazer já isso aqui então desde que o cid cid código seja maior do que 2 né e o cid código cid código menor do que 6 vamos rodar isso aqui apareceu só então 3 4 e 5 tá ok vamos voltar aqui então rodamos aqui de novo beleza então é muito fácil usar então quando selete aqui no interface valeu obrigado beleza obrigado